O item 3, processo 48.5151.78.2014.46. Reajustar o faranol de 2015 da Energisa Sergipe, distribuidora de energia S.A., vigorar a partir de 22 de abril de 2015. Diretor-relator, doutor André Pertone. A Energisa Sergipe é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e atende a 713 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual de R$ 777 milhões. No processo tarifário de 2014, as tarifas da Energisa Sergipe foram, em média, reposicionadas em 11,19%, sendo 8,84% em relação à parte econômica e 2,35% em relação aos financeiros, conforme consta a Resolução Homologatória nº 1.712, de 2014. A Resolução Homologatória nº 1.858, de 27 de fevereiro, agora, em 2015, ratificou o resultado da revisão tarifária extraordinária das concessionárias de distribuição de energia elétrica que ocorreu agora no final de fevereiro. E o custo adicional considerado na RTE foram alocados como componentes financeiros, mantendo em regra as tarifas econômicas homologadas no processo de 2014. Para a Energisa Sergipe, o efeito médio da RTE foi de 8%. A SGT, que é a Superintendência de Gestão Tarifária, pela nota técnica 79, de 7 de abril de 2015, consolidou o cálculo do reajuste 2015 Energisa Sergipe. E, em 8 de abril, a Superintendência encaminhou ao Conselho de Consumidores, já sobre a nova regra da Energisa Sergipe, via correspondência eletrônica, as planilhas finais do cálculo da revisão tarifária de 2015, conforme a Resolução 652, de março de 2015, que aprovou, então, a revisão dos módulos do PRORET. A Procuradoria Federal, na ANEL, conheceu da Minuta de Resolução e a chancelou. É o relatório que passa a fundamentação. Então, senhores diretores, o reajuste tarifário anual da Energisa Sergipe conduziu ao efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 13,26%, de 17,63% em média para os consumidores conectados em alta tensão e de 10,81% em média para os consumidores conectados em baixa tensão. Os fatores reajuste. O efeito médio, de 13,26%, decorreu do reajuste dos itens de custo da parcela A e da parcela B, calculado como o índice de reajuste tarifário IRT estabelecido no contrato de concessão, da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual reajuste tarifário para compensação dos 12 meses subsequentes e da retirada dos componentes financeiros fixados no último processo tarifário que vigoraram até a data do reajuste. A atualização dos custos da parcela A e da parcela B contribuiu então para um efeito médio de 7,26%, ao se adotarem como base de comparação, além dos custos da parcela A e da parcela B, atualmente contidos nas tarifas, os custos acrescidos da RTE mediante componente financeiro de 6,99%, referente à variação de custos de parcela A e 0,27% em relação à parcela B. Em relação à atualização de componentes financeiros apurados no atual reajuste, para compensar nos 12 meses subsequentes, esses contribuíram para o aumento tarifário de 8,07% no atual reajuste da Energiza-Cegipe. Já o efeito da retirada dos componentes financeiros, considerado no processo anterior, representa a redução de menos 2,0% no reajuste. Então, desse modo, o efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores é de 13,26%, composta da seguinte forma, 7,26% é o IRT, econômico, 8,07% é o que está sendo incrementado de financeiro e 2,07% é o que está sendo retirado de financeiro. E a tabela 2, então, apresenta os itens de custo que conduziram ao efeito médio. Então, nós temos a parte dos encargos setoriais, que representam 6,71%, capitaneado pela CDE contra CR, assim como os outros reajustes aqui julgados. Temos a questão da transmissão com 1,65% e o custo de energia negativo, em função também do que discutimos na sessão da terça passada, do adensamento da energia, sobretudo por conta do leilão de ajuste, que foi aqui, no caso, menos 1,37%, o que conduz a uma parcela A de 6,99%. E temos uma parcela B de 0,27%, o que faz com que o reajuste econômico seja de 7,26%. Aí estamos incrementando agora 8,07% de financeiro, sobretudo pela CVA em processamento de energia comprada, de 15,95%, e está sendo retirado, o efeito está retirado dos componentes financeiros do processo anterior de menos 2,07%, o que faz com que o efeito médio para o consumidor seja de 13,26%. Então, a parcela A, nós pontuamos o seguinte, que o valor total dos encargos setoriais aumentou 58,86%, em comparação com os referentes à RTE de 2015, correspondendo ao efeito tarifário médio de 6,71%. Desses encargos, destaca-se a majoração da conta CDE, com o efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 6,38%, em razão principalmente da inclusão da cota estabelecida para a concessionária referente à conta CR, não incluída no cláutico da RTE. Frisa-se que essa cota se destina à quitação das operações de créditos, contratadas pela CCE, na gestão da conta ACR, em atendimento ao decreto 8.222, e que o custo com a compra de energia sofreu variação, é o outro item que pacta a parcela A, é o custo com a compra de energia, que sofreu uma variação de menos 2,84% em relação ao processo anterior, contribuindo para uma redução de 1,37%, e esse decréscimo adveio, sobretudo, do fato de que, pela metodologia de recorte estabelecida para valorar a compra de energia da RTE de 2015, houve mais adensamento da energia proveniente dos produtos do 18º leilão de ajuste, cujos períodos de suprimento são de 3 em 6 meses. Como no processo tarifário ordinário, o horizonte para recuperar os custos de energia era de 12 meses, então o peso do leilão de ajuste no custo total da energia foi muito menor do que o considerado na RTE, contribuindo para, então, reduzir a tarifa média de compra de energia da empresa. E aqui nós temos o detalhamento da compra de energia. Eu acho que é importante ressaltar aqui, que na RTE o mix da empresa era de R$ 130,36, e agora o mix da empresa passa a ser de R$ 126,68. O principal decréscimo que a gente pode observar é no tipo de contrato de energia nova e alternativa, o CCAR por disponibilidade, que o que era valorado a R$ 232,50 agora passa a ser valorado a R$ 217,85. E sobre a parcela B, então os custos da parcela B representam 35,94% do custo da concessionária, e seu incremento respondeu a R$ 0,27. Para atualizar a parcela B, considerou-se, então, a variação acumulada entre abril de 14 e março de 15 do GPM, que foi 3,16%, subitaída de um fator X de R$ 2,41. O fator X aplicou-se à metodologia consagrada, o PD e o T já foram definidos no processo de revisão tarifária, então o PD foi 1,61% e o T de 0,8%, e que vamos definir agora o componente atrelado ao fator Q, que é a qualidade. E no caso da CIGIP, da ENESIS da CIGIP, a variação média dos indicadores de DEC-FEC em 13 e 14 foi de 2,05% positiva, de modo que o valor de componente Q do fator X, então, é neutro, 0%. Dessa maneira, para atualizar a parcela B, adotou-se a variação acumulada do GPM, subtraída do fator X, resultando no fator de atualização de 0,75. Os gráficos mostram a composição de receita com tributos, no gráfico 4, então o custo da energia pesa 33,2%, a parcela da distribuição 27,3%, no caso da dessa empresa, e aqui seriam as análises da parcela A e parcela B. Agora vamos avaliar o componente financeiro, então, o reajuste econômico nós fechamos. O financeiro está entrando em uma parcela alta, em torno de 8%, e está saindo 2 e poucos por cento. Então, quanto aos componentes financeiros a serem recuperados, ou seja, aquele que está entrando, o que se destaca? A CVA, concernente ao encargo de serviço de sistema, e a de energia de reserva, representando um repasse negativo de R$ 24.960.000,00, aproximadamente, com efeito de menos 3,18%. Temos também a CVA afeta aos custos de aquisição de energia, que representou um repasse de R$ 125.000,00,00, aproximadamente, com efeito anual no reajuste alto, que foi mais alto, de 15,95%, o que foi, o efeito foi calculado, principalmente, pelo elevado custo de acionamento das térmicas, devido à escassez das chuvas no período, aliada à expressiva representatividade dos contratos, possibilidade no mix de compra da concessionária. Então, se a concessionária, se a gente observar aquele quadro de contratos, tem expressiva quantidade de contratos por disponibilidade, que é afetado, então, pelo despacho das térmicas. E a tabela 4 apresenta a consolidação dos valores dos financeiros. Então, nós estamos introduzindo 63 milhões de financeiros, o que representa, por si, só 8%. Como já falamos, R$ 125.000.000,00 é da energia comprada, é o índice mais alto, e o negativo que entra batendo é o repasse da sobrecontratação da exposição da resolução 255 de 2007, que entra negativo com R$ 55.000.000,00. E a SGT destacou, na nota técnica 79, que o efeito médio a ser percebido pelos consumidores energistas da CGIP, de 13,26%, contribui para que a tarifa do B1 residencial da concessionária evoluísse nos últimos 9 anos em 31,97%. E esse índice é abaixo, portanto, da variação de GPM no período, de 61,93, e do IPCA de 59,24 no período. Nesse período, o gráfico 5 demonstra isso. A tarifa agora vai para R$ 409,35. Em abril de 2007, era R$ 310,18. Em 2012, chegou a ser o ponto mais alto aqui, R$ 353,69. Então, é aquela preocupação que a gente tem em mostrar uma análise de um contexto, ou seja, não o ponto alto. E sobre a subvenção da CDE, aqui, mais uma vez, é a questão do custeio da política pública, que é rateado agora por todos os distribuidores do Brasil, não apenas na área de concessão onde ocorre. E aqui cabe a Eletrobras repassar valor mensal a Energiza Segip, em relação à competência de abril de 15 a março de 16, de R$ 1.627.000,00, aproximadamente. E esse valor inclui o ajuste à diferença entre os valores previstos e o realizado entre abril de 14 e março de 15, bem como o apurado de R$ 2.500.000,00, já atualizado para abril de 15, referente ao ajuste decorrente do provimento ao pedido de reconsideração interposto pela concessionária contra a resolução homogatória de 2014, ou seja, um recurso que foi apresentado ao colegiado e que foi acatado esse valor, que é atualizado, então, é R$ 2.500.000,00. E essa decisão, então, do recurso, ela foi consubstanciada pelo despacho 891 de 2015. Assim, senhores diretores, a partir de tais argumentos do que consta no processo 48.500.000.5178.2014.46, voto pela emissão de resolução homologatória, como a minuta anexa, a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual da Energiza Segip, a vigorar a partir de 22 de abril de 2015, que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 13,26%, sendo 17,63 para o de alta tensão e 10,81 para o de baixa tensão, fixar a tarifa TURG e a tarifa de energia, estabelecer o valor da receita referente à instalação de transmissão das DITs, aprovar os valores de previsão anual de encargo de serviço de sistema e de energia de reserva, e homologar o montante de R$ 1.627.810,68, então vamos alugar o valor mensal desse recurso, para que a conta que vai ser paga pela conta CDE, que vai ser repassada pela Eletrobras, a Energiza Segip, de modo a custear os descontos retirados da estuda tarifária, é o voto. Em discussão, aqui também só reforçar o que o diretor relator já mencionou lá no item 25, o comportamento das tarifas, e aqui no caso, então, em média, para o baixa tensão, dá para verificar que o movimento tarifário em 2015, que a tarifa chegou a R$ 409,35 com esse reajuste, comparado com a de 2014, ela teve uma evolução em média para o baixa tensão de 18,72%, ou seja, a somatória da IRTE foi feita em fevereiro, mas valia a partir 2 de março, mas o IRTE agora normal, leva a um movimento tarifário acumulado de 18,72, que ainda permanece com aquele comportamento bem abaixo da variação do GPM e do IPCA, nesse horizonte aqui colocado. Em votação... Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Energiza, a Sergipe, a vigorar a partir de 22 de abril de 2015, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 13,26%, sendo 17,63% para os consumidores conectados em alta tensão e de 10,81% para os conectados em baixa tensão e demais condições do voto do relator. Próximo item.